A paz do Senhor, queridos, até aqui o nosso Deus tem nos sustentado e nós podemos abrir a boca e dizer, se não fosse a mão de Deus, nem aqui nós estaríamos. Eu quero aproveitar esta oportunidade para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que talvez a tua única opção nesse exato momento seja chorar, porque os teus recursos, eles nada podem fazer por você. A força do teu braço não pode operar a teu favor. Então você olha para a esquerda, você olha para a direita e entende que não pode contar com mais ninguém, que ninguém pode te ajudar, que ninguém pode intervir na tua história. Porém o Senhor, ele manda te dizer que ele te conhece, ele é aquele que ainda opera impossível, que ainda faz milagres, sim. E é exatamente naquele momento que você pensa que não tem mais jeito, que não tem mais nada a ser feito, que o teu Deus se levanta para operar na tua vida. A Bíblia diz que um certo dia uma mulher estava com o seu único filho dentro de um caixão e estava caminhando para enterrá-lo. Quando de repente Jesus apareceu na sua história e ressuscitou o menino que estava naquele caixão. Quantas vezes na nossa vida nós achamos que aquilo que nós temos morreu e não tem mais jeito. Quantas vezes os nossos projetos, os nossos sonhos simplesmente morrem na nossa caminhada. E nós olhamos e vemos que nós não temos força para trazer eles à tona novamente. Mas o Senhor, ele manda te dizer, assim como ele chegou na vida daquela mulher. Ele vai tomar de volta este projeto que está na tua mão. Estes sonhos que estão nos teus braços e que morreram na tua história. E ele vai trazer vida nova. O Senhor manda te dizer, é tempo de ressurreição na tua vida. É tempo de milagre na tua história. Aquilo que Deus te deu não vai descer a sepultura, não vai ser enterrado. Porque o teu Deus, ele não tarda e ele não se adianta. Ele tem um tempo certo para agir na tua casa, na tua família, no teu lar. E o Senhor manda te dizer a palavra para ti hoje. É, aquilo que morreu na tua vida não vai ser enterrado. Aquilo que é teu não vai descer a sepultura. Aquilo que Deus te deu, o Senhor está restaurando hoje, renovando hoje, transformando hoje. Porque Deus chega na tua história. Porque o Senhor te pega no meio do caminho. A Bíblia diz que aquela mulher, ela já estava no caminho. Ou seja, o destino dela era enterrar aquilo que havia morrido na sua vida. Mas a Bíblia diz que o Senhor chegou no meio do caminho e trouxe vida nova. Talvez você esteja caminhando para um divórcio. Talvez você esteja caminhando para uma falência. Talvez você esteja caminhando para um fracasso. Mas o Senhor, ele manda te dizer que no meio do caminho, ele vai pegar o teu projeto, a tua casa, a tua família, os teus sonhos. E vai ressuscitar, porque ele é Deus. O Senhor, ele manda te falar. Confia nele. É no tempo dele. É no agir da mão dele. Aquilo que é teu não vai descer a sepultura, porque você serve um Deus fiel. Te prepara para dar testemunho. Te prepara para glorificar. Te prepara para abrir a tua boca e dizer quão grande é o teu Senhor. Aquele que chega e tudo tem que mudar. O Senhor, ele manda te dizer. Confia, porque ele ainda está no controle da tua história. Não vai descer a sepultura, os teus sonhos, os teus projetos, a tua família, a tua casa. Porque elas pertencem a Deus. Guarda esta palavra no teu coração. Que o Senhor te abençoe. Amém? Amém. Amém. Amém.